Então bora lá, vamos pra mais essa, agora é com treino, não vou dar conta demais, eu sei que dá conta, mas bora treinar, não tem jeito, né, a gente não nasceu rico, bora aprender. Olha aí, peso de A, peso de A vai ser o quê? 1 kg é a massa, olha, coloco a colinha aqui pra você de novo, peso é a massa vezes a gravidade. Então eu vou ter peso de A, massa é 1 vezes a gravidade, que é 10, vai dar quanto? 10 newtons, faz o exercício aí, e você tem, vamos supor, 50 kg, você tem 50 kg de massa, quanto é seu peso? Pensa, vai dar 500 newtons, eu, né, eu sou atleta, não tenho barriga e tal, eu tenho 75 kg, qual é meu peso? 750 newtons, fechou, beleza? Vamos lá então. Aqui, olha, normal desse cara vai ser quanto? Normal vai ser igual ao peso, né, então se o peso é 10 newtons, normal também é 10 newtons. Agora aqui no B, quanto é meu peso de B? Peso de B é igual, a massa é 2 kg, a gravidade é 10, vai dar 20 newtons, então normal vai ser quanto? 20 newtons. Peso de C, quanto é o peso de C? Se a massa é 3 kg, o peso é 30 newtons. E a normal é de C, e aqui é de B, né? Aqui é 30 newtons. Fechou, galerinha? Já calculei. Agora eu vou fazer o quê? Analisar as forças que agem em cada um dos corpos. Bora ver, quem tá puxando o A? O fio. Então aqui eu vou ter uma tração. Só que ele faz uma resistência, então falo que aqui tem uma tração de contrária ao movimento. Porque só tem essa força puxando, então meu sistema se move nesse sentido, fechou? Agora, cuidado, tem um detalhezinho aqui que você não pode se abandonar. Presta atenção. Eu tenho outro fio, não é o mesmo fio. Se é um outro fio, esse fio tá puxando o B. Puxa o B. Beleza. E ele faz uma resistência em C. Beleza. Só que aí tem um detalhe. Eu não posso falar que é a mesma tração do outro lado. O que eu vou falar? Eu vou falar que aqui é telinha. Telinha. Tá certo? Então eu vou falar que esse cara aqui, nesse fio aqui, olha, é telinha. E aqui vai ser o quê? T. Diferente. Tá certo? O que eu faço em seguida? Vou calcular a aceleração. Já apliquei as forças. Beleza. Quando eu calculo a aceleração, vou isolar o meu corpo para fazer a força resultante no corpo A. Como é que fica isso? Peso e normal, o que acontece com elas? Se anulam. Quem que sobra no corpo A? Apenas a tração. Nossa, eu gosto de ser assim, tem pouca força aparecendo, dá menos trabalho. Verdade, cara, dá menos trabalho. Não tem jeito, né? Mas vamos lá. Corpo B, quais são as forças que sobram aqui, ó? Forças que sobram em B. Forças que sobem em B. Normal e peso se anulam. Quem que sobra? Força a favor do movimento. Quem é a favor do movimento? É o T ou telinha? Presta atenção. T ou telinha, o que você acha? É o T linha. T, T, linha. Menos força contrária. Quem é a força contrária? É o meu T. Menos o T. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Agora, para fechar, força resultante de C. Quem é a força a favor do movimento? É a força F. E quem é a força contrária? Força é a tração linha que age em C. Isso é igual a quê? Massa de C vezes a aceleração. O que eu vou fazer? Somar o meu sisteminha. Olha que lindo. Então, bora aqui. Precisação. Vou observar as forças. T linha positiva e T linha negativa. O que eu faço? Corto. T positivo, T negativo. O que eu faço? Corto. E aí, por último, vem quem? A força F. Tá certo? E do outro lado, da direita igualdade, o que eu faço? Somo todo mundo. Sempre vai dar essa resposta aqui, não é assim? Sempre vai ficar assim. Olha a força. Não acredito. É sério mesmo isso? É, cara. Estou te falando. Pode acreditar. Força F vale quanto? 24 N. Massa de A, 1 kg. Massa de B, 2 kg. Massa de C, 3 kg. Vezes a aceleração. E aí, eu vou ter, então, que calcular. 1 mais 2 mais 3 dá quanto, pessoal? Vai dar 6. Passo 6 dividindo, fica 24 dividido por 6. É igual a quanto? É a minha aceleração. Quanto é que dá isso? A aceleração. 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, fonte. Então, pega a minha aceleração e vai calcular a tração. Pega a mais fácil que tiver. É a primeira. Porque só tem o T. As outras tem T' e T' e a outra tem F e T'. Então, vai ficar o T é igual a massa de A vezes a aceleração. Quanto é a massa de A? Cadê? Aqui, ó. 1 kg. 1 kg. E a aceleração? É 4. Então, quanto vale a minha tração? 4 N. Beleza, cara. Fechou. Tem mais alguém? Tem. Quem é? O T'. Está faltando T'. Então, bora pegar aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, por essa segunda equação. Por que a segunda, Fonte Neto? Porque ela não dá um jogo sinal que a outra vai dar. Só por isso. Não tem nada de mais. Então, vamos lá. T' menos T é igual... Nossa, que T' feio, né? Deixa eu ver se melhora um pouquinho aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. T' menos T é igual... Massa de B vezes a aceleração. T' vale quanto? Não sei, quero saber. E o T? Vale quanto? 4. Olha. Isso é igual a massa de B. Quanto é a massa de B? Está aqui a massa de B. 2 kg. Vezes a aceleração. Cadê a aceleração? Está aqui, ó. Aceleração. 4 também. Então, vai ficar T'. Fazendo T' bem bonito. 2 vezes 4? 8. O 4 aqui está negativo. Passa para o outro lado como? Positivo. T' 8 mais 4? 12 N. Fontenelle me diz que acabou. Acabou, cara. Olha aí. Não tem mais nada para fazer. Eu calculei tudo. Calculei peso, calculei normal, joguei as forças, fiz o sistema, calculei a aceleração, calculei a ação e reação nas minhas trações. Galerinha, então o que acontece? É treino, cara. Não tem outro, não tem outro segredo. Se você começar a resolver, tentar resolver sozinho, fizer sozinho, você chega uma hora que você está resolvendo tudo isso aí e muito mais. Fechou? Essa é a apostila que você recebeu aí de apoio, uma apostila extra de exercícios. Fechamos essa apostila, fechamos a ideia de leis de Newton. Tenho certeza que você agora compreende melhor as três leis de Newton. Lei da inércia, lei fundamental da dinâmica e lei da ação e reação. Qualquer dúvida, manda aí para a gente, que a gente está junto nessa batalha aí. Fechou? Até mais, galerinha. Valeu, um abraço para todo mundo.